Música Quero saudar você que medita comigo sobre os milagres do glorioso São José. Narra-nos este fato um paroco de uma aldeia. É da Baviera do Sul que vem o caso seguinte, datado de outubro de 1967, de uma senhora doente por longos anos. Em nossa aldeia havia uma moça muito correta, retraída, pouco se metia no meio dos outros. Dançar nem lhe passava pela cabeça. Os pais adoeceram. Bem que eles gostariam que sua filha, já entrando nos 26 anos, enfim, se decidisse casar para assumir de vez a direção da propriedade. Mas não aparecia o homem acertado. A mãe várias vezes desabafou-se comigo por causa da preocupação que curtia com tal situação. Veio-me então a ideia de começarmos uma novena a São José, juntamente com essa família. Que ele ajudasse a descobrir o marido acertado. No oitavo dia, já a nossa oração teve resposta positiva. Todos irradiavam de alegria e contentamento. Em fevereiro do ano seguinte, realizam-se as núpcias. E foi um casamento feliz. Já são cinco anos. O jovem cavaleiro veio a ser até sacristão na matriz da nossa aldeia. Sua esposa, bem como a comunidade toda, estão muito felizes com isso. Sem dúvida, este acertado encontro foi ajeitado pelo bondoso São José. Glorioso São José, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.